Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 fora de Belo Horizonte, nós vamos ter um evento à noite, às oito horas da noite, online, falando sobre planejamento para 2019. Tudo o que você precisa saber para você se planejar para 2019, eu quero compartilhar algumas ferramentas que eu uso, inclusive no meu trabalho, que me ajudam muito a me organizar para que você possa ter um 2019 abençoado e feliz. Vai ser bem legal. Se inscreve no link. E se você é de BH, gente, aí não pode perder, né? No sábado, dia 22, nosso último evento presencial do ano, gente. Um evento social em que nós vamos nos encontrar, vamos falar sobre o Natal. E mais do que isso, eu e muitos amigos convidados estaremos juntos em Belo Horizonte esperando. Vai ser sábado, a partir das nove da manhã, no dia 22. Venha participar com a gente, tá bom? Então, se você é de fora de BH ou dentro de BH, de qualquer forma, tem evento lindo para você. Pessoal, a primeira pergunta de hoje fala sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em relação a religiões diferentes da sua. Tem a pergunta em especial da Marilda, que fala, Ricardo, o meu marido é de uma determinada religião X, ela fala, e eu sou da Y. Eu até respeito a religião dele, mas ele é muito preconceituoso, acha que é dono da razão. E eu percebo que isso acontece com muitas outras pessoas. Por que tanta dificuldade em aceitar uma religião diferente? O Marilda, pois é, eu também pergunto isso todo dia. Por que? Em pleno século XXI, né, gente? No momento em que nós estamos aprendendo a amar, falando de tolerância, essa dificuldade ainda. Bem, a resposta é que as pessoas, na realidade, elas não têm a religião, né? A verdade é que a religião as possui, é diferente. Uma pessoa que ama verdadeiramente sabe que religião não se impõe, não é, pessoal? O amor por si só não se impõe. O amor é conquista, o amor é brando, ele é sábio, ele é sereno. E a forma que cada um tem de se relacionar com Deus é muito pessoal, muito particular. Então, uma pessoa que não tem essa sensibilidade ainda de compreender que não necessariamente a sua forma é a melhor ou é a única, ainda tem muito que aprender sobre o amor que julga possuir por Deus. Já que o próprio Senhor da vida respeita-nos a todos, né, independente da religião que a gente tenha, se é que nós temos alguma ou não. Lembre-se que o Deus é o Deus do ateu, é o Deus do católico, do evangélico, do espírita, do muçulmano, do budista, do judeu e de todas as demais religiões existentes. O Deus é o Deus de todos nós. Então, eu tenho certeza que com o passar do tempo e o amadurecimento do nosso espírito, né, Marilda, a gente vai aprender a se amar uns aos outros como irmãos. Aprendendo, né, gente, uns com os outros. Eu aprendo com a sua religião, você aprende com a minha e essa troca saudável, claro, beneficia todo mundo, tá bom? É a aprendizagem que o tempo vai trazer. Segunda pergunta, gente, é do Wesley. E o Wesley fala assim, Ricardo, não é fácil lidar com limites que a vida financeira nos impõe. Quero fazer muitas coisas, mas a falta de dinheiro realmente me limita. E uma delas é fazer trabalho social. Será que existe algo que eu possa fazer a respeito? Ou Wesley, com certeza. Ou, meu amigo, com certeza, se você tem a facilidade financeira que possa te auxiliar em determinados projetos, isso vai te ajudar bastante. Mas o fato de você não ter o recurso material não quer dizer que você não possa ajudar socialmente, pelo contrário, boa parte dos grandes trabalhadores sociais são pessoas que, muito embora não tenham recursos financeiros, essas pessoas têm amor, doam o seu tempo, doam o seu carinho, elas doam sua atenção. E, com certeza, meu amigo, você pode fazer isso também. Nós não precisamos, gente, necessariamente ter dinheiro para visitar uma pessoa no hospital, para dizer palavras de apoio a uma pessoa em necessidade, para participar de algum grupo que faz sopa para pessoas carentes, para ajudar uma ONG que cuida de animais. Entende? Sabe, pessoal, o que eu vejo, assim, é que muitas vezes a gente acaba se escondendo um pouco, não é, das nossas responsabilidades nas possíveis carências que a gente possui. Vou te dar um exemplo. Você está trazendo a questão financeira, outras pessoas é a parte de saúde, relativa à saúde. Então, meu amigo, não perca tempo, não. Vamos nos amar enquanto ainda é tempo, cuidar da nossa parte espiritual enquanto ainda é tempo, enquanto nós ainda estamos a caminho. Mãos à obra, né? Porque o tempo urge. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês nos escutarem. Lembrando, hein? O evento presencial, gente, de Belo Horizonte, vai ajudar muitas instituições, especificamente duas delas, a Brás, que cuida de crianças com câncer. Olha que coisa mais linda, né? Você vai poder ajudar, além de participar de um evento maravilhoso em que eu vou lançar o nosso mais recente livro sobre como lidar com a depressão. Você ainda vai ajudar outras instituições doando um quilo de alimento não perecível, ou mais, se puder, claro, por favor, nos ajude, né? A ajudar, tá bom? Então se inscreva, nós estamos te aguardando. Tanto para segunda-feira à noite na palestra online, quanto para o evento presencial. Luz e paz para vocês, e você já sabe, até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente, muito breve. Tchau. 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 Tchau.